E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo nós faremos o unboxing da bateria NB13L que serve para o padrão das câmeras Canon Esse é da marca Wasab Power, então vamos agora para a próxima tela Então a especificação é a seguinte, é uma bateria modelo NB13L que é utilizado nas câmeras da Canon Ele tem 1250 mAh, 3,6V e 4,5Wh Referente ao carregador, ele carrega através do USB, 5V 2A E a saída, output é 4,2V E ele carrega 800 mAh, por 2, vezes 2, porque ele carrega duas baterias ao mesmo tempo Na parte da direita vocês podem ver os modelos que são compatíveis com as câmeras da Canon Então tem a série PowerShot G1, G5, G7, G9 E inclusive também, que eu vou estar destacando em vermelho, os modelos SX Que no meu caso é o SX740HS Então vamos lá agora para a próxima tela Então as vantagens é que isso aqui é da marca Wasab Então é uma outra empresa que só é focado em baterias Inclusive eu comprei também dessa marca da Wasab Para a minha Action Cam da Sony Então eu já tinha comprado dessa marca e eu tinha gostado Então eu acabei também adquirindo para a Canon Então o bom é que ele vem em um carregador Você consegue carregar duas baterias ao mesmo tempo E ele vem, se vocês podem ver na parte de baixo também Em que ele vem com um circuito que protege contra a carga Tipo overcharge, tipo você fazer carga a mais Ele protege Se ele vê que a bateria está carregada, ele para de carregar Então você consegue carregar pelo PC, laptop, carro Ou usando o carregador do seu celular Ou aqueles power bank Qualquer coisa que aceite o padrão USB E inclusive você consegue carregar nos carregadores da Canon originais E você também pode fazer vice-versa Você pode carregar a bateria original da Canon também No dispositivo aqui da Wasab E isso eu vou estar colocando no próprio vídeo Ok? Antes de mais nada eu achei interessante também mostrar Os preços mais ou menos Isso aqui é o site oficial da Canon E a bateria original, o NB13L Ele está custando, gente Está custando Ó É 59, mas com desconto está saindo por 47. É 48 dólares, entendeu? Nos Estados Unidos Tá? Enquanto que Esse aqui Eu comprei também Na Amazon Tipo Você consegue achar por 44 44, mas 44 dólares Mais as taxas, ok? Então Você vai pagar entre 44 a 48 dólares Mais ou menos A original Mas Vocês podem ver que Esse aqui é o anúncio que eu comprei Inclusive Acho que não vende no Brasil Então Se vocês forem comprar Comprei lá fora Inclusive Eu comprei nos Estados Unidos Eu paguei 41 dólares Mais ou menos Aqui 41 dólares Eu comprei Esse Wasab Aqui Cadê? Que vem com Duas baterias Mais o carregador Por 41 dólares Então Cara Compensa muito Muito mais Comprar um desse Do que pegar um original Tudo bem É lógico que A bateria original Ele dura bem mais Do que essa paralela Mas é que Aqui Estamos falando De duas baterias Entendeu? Então Eu acredito Que o custo-benefício De ter uma marca paralela Até que compensa Inclusive Já conheço Essa marca Eu já utilizei Né? Na minha Humilde Opinião De bosta Eu acredito Que talvez Vale a pena Você pagar Esse preço E ter duas baterias Entendeu? E se você for ver Também Os reviews Também foram Até que Positivos Aqui Eles falam Que eles usaram Para esse X740 E ele falou Tá usando Muito bem Na bateria Da Canon Então Tem boas avaliações Ó Então É uma bateria extra Para bateria extra Vale a pena Entendeu? Então Tem Tem boas Boas avaliações Tem outro Que falando Que Ah Não veio O cabo Essas coisas Que não Serviam Mas A grande maioria Eles falam Bem do produto Então Pelo produto E também Pela marca Que também Já utilizei De outras câmeras Que eu tive Eu acabei Adquirindo E aqui na loja Canon Original Aqui No Brasil Tá custando 324 Enquanto que Vocês compram Nos Estados Unidos Sabe Que é 41 dólares Cadê? 41 dólares Ó Ó 40 dólares 50 e 99 Vai dar 205 reais Né? Então Ó Ó a diferença Você tá Economizando 120 reais Mais ou menos Pra ter Duas baterias Entendeu? Então Acho que Compensa Né? Chega de delongas Vamos agora Para o Unboxing Agora estamos Fazendo O Unboxing Do produto Né? Ahm Eu tinha Feito Unboxing Quando eu tava Lá fora Né? Nos Estados Unidos Quando eu comprei Então Eu tava Sem tripé Quem é que tava Gravando aqui Era o meu sobrinho Né? Um abraço Aí pro Meu sobrinho Aí Que ele gravou Pra mim Mas a única coisa Ruim é que ele Também Em vez de ficar parado Ele ficava Movimentando a câmera Então Alguns vão sentir Um pouco de enjoo Né? Ao assistir Esse vídeo Mas Vamos ver O unboxing Né? Os produtos Que acompanham Então Ele vem As duas Baterias O cabo E O carregador Né? Então Aqui na caixa Não tem Não tem mais nada Geralmente Eu gravo Com tripé Né? Mas Não teve jeito Então Aqui Temos O O Cabo Que Conecta O carregador E A outra Ponta USB Você pode Colocar No seu Carregador De celular Você pode Usar O seu Laptop Ou qualquer Coisa Que aceitem O que aceite O padrão USB Então É bem Fácil E bem Simples Pra você Carregar Ok? Então Aqui Tá O Dispositivo Onde você Coloca Conecta O Cabo Ele Vem com 2 LEDs Né? Mostra Tipo Verde Quando Tá Carregado Vermelho Vermelho Quando Ele Não Está Carregado Inclusive Eu Vou Estar Mostrando Isso Pra Vocês Já Assim No Meio No Final Do Vídeo Aí Encaixei Aqui Então O Cabo Aqui Eu Não Sei O Comprimento Mas Deve Dar Uns 30 40 Centímetros Eu Acho Não Sei Eita Que dificuldade Então Ele Vem Bem Embalado Né? Eu Já Comprei Dessa Marca Wasabi Né? Pra Minha Action Cam E Tem Funcionado Bem Então Eu Acredito Que Pelo Menos Uma Bateria Original Vale A Pena Você Ter Né? E Depois As Outras Pode Ser Marca Paralela Não Precisa Ser Original Ok? Então É Só Você Conectar Aqui E Uma Das Coisas Também É Que Pra Você Tirar Foto Né? Esse 1250 Miliampere Pra Câmera Da Canon Até Que Dá Conta Mas Isso É Que Quando Você For Gravar Vídeo Não Dura Muito A Bateria Né? Então É Sempre Bom Caso Você Queira Fazer Vlog Gravar Vídeos É Sempre Bom Pra Suas Câmeras Da Canon Ter Uma Bateria Extra Então Eu Recomendo Assim Dessa Marca Então Agora Já Estamos Assim A Próxima Já Vou Estar Mostrando Assim Carregando Então Vou Usar Um Carregador Da Samsung Então Só Vou Espetar Aqui Então Deixa Eu Pegar Aqui As Baterias As Duas Baterias Aqui Da Wasabi Então É Que Tá Bem Claro Né Talvez Não Sei Se Vocês Vão Conseguir Enxergar Mas Se Eu Conectar Vai Aparecer Um LED Verde Ó Tá Vermelho Porque Ele Não Tá Carregado Ok Eu Vou Conectar Outro Aqui Que Você Tem Que Ver Assim O Encaixe Né Ó Encaixe Aqui Você Tem Que Virar Aí Se Conectar Ele Ficar Ó Tá Vermelho Né Depois Se Tiver Assim Carregado Ele Vai Tá Na Cor Verde Então Vou Deixar Ele Carregando Por Um Tempo Esse Aqui É A Bateria Original Da Canon Aí Você Pode Conectar Tamb A Bateria Original Que Ele Carrega Então Eu Achei Muito Prático Achei Bem Legal Então Eu Gostei Por Esse Mesmo Preço Vim Duas Baterias Mais O Carregador E Você Poder Carregar Duas Baterias Ao Mesmo Tempo Isso Eu Achei Bem Fantástico Ok Então Eu Já Volto Quando Estiver Carregada Alguns Momentos Depois Agora Já Carregado Vocês Podem Ver A Coloração Verde Um LED Verde Aqui Está Um Sol Então Não Dá Para Ver Direito Mas Está Verde Tá A Bateria Está Bem Carregada Vou Estar Colocando Ele Na Minha Câmera Canon SX 740 SH E Ele Reconhece De Boa Então Para 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 Minha Assim Valeu Muito A Pena Vai Me Ajuda Bastante Na Hora De Fazer Os Vlogs Ou Vídeos Então Para Gravação Em Vídeo A Bateria Ele Dura Em Torno De Uns 30 A Dura Pelo Menos De 30 A 45 Minutos Dependendo Da Utilização Então Em Média Uns 35 A 40 Minutos De Gravação De Vídeo E Ele Também Por que Estou Falando Em Média Porque Se Você Colocar Numa Qualidade Assim Bem Maior 4K Essas Coisas Lógico Que A Bateria Consome Mais Rápido Né Mas Uns 35 A 40 Minutos Se Você Gravar Em Full HD Ok 1080p Tá Então Ele Funcionou De Boa Tranquilo Né Então Para Esse Preço Eu Acredito Que Vale A Pena Eu Recomendo O Produto Eu Acredito Que Tem Um Ótimo Custo Benefício Considerando O Preço De Uma Bateria Original E Aqui Vou Estar Mostrando Assim Esse É O Carregador Original Da Canon Que Só Vem Para Uma Bateria E Outra Coisa Também Ó Que Chateação Entendeu Não Vem No Padrão Brasileiro Então É Uma Das Coisas Que Enche O Saco Então Eu Por Mim Utilizava Somente O Carregador Da Wasabi Aí Esse Original Bateria Original Da Canon NB3L Ele Tá Carregando Aparece O LED Laranja Que Tá Carregando Inclusive Eu Consigo Carregar Ele Também Usando A Bateria Paralela Da Marca Paralela Da Wasabi Ele Reconhece De Boa Ele Tá Full Porque Eu Já Tinha Carregado Anteriormente Então É Isso Eu Recomendo O Produto Então É Isso Espero Que Vocês Gostem Do Vídeo Deixe Aquele Like Ou Dislike Comente Compartilhe E Se Inscreva No Canal Valeu